Para fechar esta sétima e penúltima rotação do masculino no adulto, amanhã e a competição começa 1h20 da tarde para o infantil. Nós estamos aí com o cavalo com alças, Diogo Soares. Diogo é um atleta bastante consistente geralmente no cavalo, muito original o flair, mas ele não aumenta mais a dificuldade do giro, o valor é o mesmo. Ele brigou para estar em cima do cavalo, porque ele teve uma falha ali, vai partir para a saída, muito bom o Diogo, está de parabéns. Ficar em cima do cavalo com uma série tão difícil como essa, está sempre muito, muito, muito de parabéns. O momento que ele teve uma leve falha, mas ele segurou. Os atletas que conseguem fazer isso no corpo do cavalo geralmente são atletas muito habilidosos, é muito difícil você ter uma falha no cavalo e você não cair. Porque é o único aparelho que a gente não tem em nenhum momento pausa. Saiu a nota do Gustavo Pereira.